Quando ali em Êxodo 3, 21 e 22, Deus pede, Deus ordena, autoriza os israelitas a despojarem o Egito, aqui é um contexto muito insignificativo, muito significativo para considerarmos. Primeiro no verso 22, é dito assim, Todas as israelitas pedirão às suas vizinhas e às mulheres que estiverem hospedando em casa objetos de prata e de ouro. Então veja que não é um roubo, primeiro é um pedido. Segundo, por que Deus autorizou despojar? A resposta não é difícil. Eles estavam sendo escravos no Egito por séculos. Não recebiam nada por isso. Eram só maltratados e judiados. Então quando Deus liberta os israelitas do Egito e diz para as mulheres pedirem objetos de prata, de ouro, Diz aqui, roupas. Deus está simplesmente incentivando os israelitas a cobrarem o salário e na verdade isso não chega nem perto daquilo que os egípcios fizeram com eles. Defraudando a sua liberdade, defraudando os bens dos israelitas, defraudando a saúde deles. Entendeu? Porque os israelitas eram criados à base do chicote. Então eles eram escravos, não tinham direito a nada. E obviamente que quando eles saíram do Egito, Deus, o justo juiz, não permitiria que eles saíssem de mãos vazias. Então aqui não podemos ver esse texto como uma contradição ao mandamento. Aqui é um contexto muito específico. Agora, sobre o não furtarás, este mandamento estabelece o direito de propriedade. Deus tem como sagrado a propriedade de cada pessoa. Imagina o que seria da nossa sociedade se não existisse este mandamento? Cada um poderia pegar o que bem quisesse, mesmo pertencendo ao próximo, mesmo que o próximo tivesse ganho com o seu suor, com o esforço do seu trabalho e tudo mais. Então o mandamento não furtarás estabelece o direito de propriedade. De que maneira o ser humano transgride este mandamento? De várias formas. Os criminosos transgridem o mandamento, obviamente, assaltando, sequestrando pessoas. Não sei se você sabe, eu não sei se estou falando para algum sequestrador, pode ser que sim, pode ser que não. Mas na Bíblia a punição para o sequestrador era a pena de morte. Então você deveria se arrepender do seu grave pecado. Porque quando você rouba a liberdade de alguém, sequestra alguém, você está cometendo um tipo de roubo mais grave do que você imagina. E se você não se arrepender, o lago de fogo vai punir você duramente antes da sua aniquilação total. Então há tempo para você se arrepender ainda. Enquanto Jesus não voltar, e nós sabemos que está breve a volta dele pelos sinais que estão se cumprindo, Enquanto Jesus não voltar, você pode se arrepender. Você pode desistir da ideia de sequestrar alguém. Ou se você sequestrou alguém, você pode mudar de ideia e libertar esta pessoa. Não brinque com a misericórdia de Deus, isso é muito bondoso. Mas vai chegar o momento em que Ele vai executar o juízo e com muita força. Então este é um tipo de roubo gravíssimo para Deus, quando você rouba a liberdade de alguém. Uma outra forma como se rouba, obviamente, muitas vezes não é um crime direto, mas é um crime indireto. Quando defraudamos para não pagar nossos impostos justos, quando um patrão não paga o que é devido ao seu funcionário, ele está roubando, Quando um empregado desperdiça suas horas de trabalho e não faz um trabalho com dedicação, ele também está roubando o empregador. Então nós roubamos de várias formas. E às vezes pensamos que por serem coisas pequenas e simples, Deus vai simplesmente ignorar. É óbvio que Deus é misericordioso e perdoa qualquer pecado, mas lembre-se que o nosso caráter é feito nesses pequenos detalhes. Se você acostuma-se a roubar a um lápis, depois vai ser mais fácil roubar uma caneta, roubar uma roupa e por aí vai. Você e eu precisamos entender que nós nunca seremos felizes tirando aquilo que é dos outros. Nós seremos felizes quando conquistarmos aquilo que é nosso por meio do nosso trabalho e como resultado da bênção de Deus. Aquilo que é conseguido de forma criminosa tem pouco valor e a duração também é muito pouca. Porque mais cedo ou mais tarde, as leis que Deus estabeleceu, sejam naturais ou espirituais, vão cobrar o preço. Então não vale a pena, amigo telespectador e ouvinte, defrautar ninguém, roubar de ninguém. Porque aquilo que você faz, por mais pequeno que seja, o prejuízo será muito maior no futuro porque há leis naturais e espirituais que Deus estabeleceu e que se forem transgredidas, mas, obviamente, o ser humano vai colher aquilo que plantar, de acordo com Gálatas 6, versículo 7. Deus odeia o roubo. Em Isaías 61, 8, é dito que Deus odeia o roubo e qualquer outro tipo de maldade. Porém, Deus ama o pecador. E se você defraudou alguém, se você tem o costume de roubar alguém, e agora mesmo você pedir a Deus perdão pelo seu pecado, não tenha dúvida alguma, a graça de Cristo vai perdoar você. Peça a Deus um arrependimento sincero. E jamais faça para as pessoas, jamais faça para os bens das outras pessoas, aquilo que você não gostaria que fizessem para os seus bens materiais. Temos que lembrar do princípio de Mateus 7, 12. Não devemos fazer alguém aquilo que não gostaríamos que fizesse a nós. Então, não roube alguém se você não gostaria de ser roubado. Não assalte alguém se você não gostaria de ser assaltado. Não sequestre alguém se você não gostaria que sequestrasse um filho seu, sua mãe, seu pai, seu irmão. Aproveite esta mensagem objetiva e direta, bíblica, para pedir a Deus ajuda, para pedir a Deus perdão. E pode ter certeza, a graça de Cristo, que é infinitamente maior que os nossos pecados, vai proporcionar a você o perdão que você precisa. Dê atenção ao mandamento e a bênção de Deus acompanhará a sua vida também. E aí E aí